Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. É o nosso penúltimo episódio de 2019. Eu tenho a impressão de que está bem consolidada essa disparidade, uma espécie de força mesmo, entre o que os mais pobres pensam do governo e o que os mais ricos pensam do governo. A questão da inflação ter feito o preço da carne subir e da gasolina. Isso, se começar a se acirrar, pode começar a desgastar o capital político do Bolsonaro, que parece estável com os indícios da pesquisa. Se as forças progressistas, chame como quiser, não colocarem isso na agenda, não discutirem os temas da segurança pública em si mesmo, elas vão perder sempre a batalha. Vão ter que ficar negociando na boca do balcão projetos como esse do Moro. Essa aliança formada foi fundamental para ter o resultado que teve em plenário e para que esse projeto passasse a ser considerado, e esse foi o esforço que eles fizeram, de não ser mais considerado o pacote do Moro, e sim o pacote do Congresso, com as contribuições do ministro Alexandre de Moraes, que também tinha enviado um texto. Quando você vê a sessão da CPI, pelo nível de desconhecimento que os parlamentares apresentam, daquela impressão que você está assistindo a sessão da escolinha do professor Raimundo, uns outros, com umas perguntas. Está adotado esse negócio, a dialética de Teresina vai prosperar muito, vai competir com o Jamaporco. Da Roseana. É uma falhada. É tipo isso, é tipo isso.